Fala Tricolada, beleza? Vamos para o nosso vídeo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa aquele like esperto que vai me ajudar muito, cara. Vocês não imaginam como o like ajuda o pessoal que trabalha aí, para a galera que trabalha com o YouTube. Faz com que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. Dá uma conferida se ainda permanece inscrito, porque às vezes o YouTube dá uns vacilos aí. Se é, tira até a tua inscrição. Então fica esperto nisso aí para dar essa moral para a gente. Obrigado também aos membros do nosso canal. Meu agradecimento. Rapaziada, vou mandar real para vocês com relação à situação do Marcelo. Vira e mexe. Às vezes eu tenho a impressão que é uma cortina de fumaça. Daí quando aparece um menino lá que está sendo vendido, venda do John Kennedy, do Calegari, aí surgem do nada Marcelo e Thiago Silva. Isso aí já está dando no saco. Está bem na cara que tanto Thiago Silva como o Marcelo não estão fazendo questão de vir o mais depressa possível. Esse ano, um exemplo, esse ano, para ajudar o Fluminense a ser campeão da Libertadores. Ou nem aí, então, quer não tocar a carreira deles lá na Europa, a vida deles. É bem complicado, irmão. Você está com a família estabelecida na Europa há anos. É filho que está estudando, que ainda não concluiu os estudos. É a mulher que adora morar na Europa. Quem é que não vai gostar de morar na Europa tendo alto salário? Vai fazer o que aqui no Brasil? Esse negócio que, ah, o Marcelo ama o Fluminense. O Thiago Silva adora o Fluminense. Vou ficar assistindo o jogo do Fluminense no tablet lá em Paris. Ele em Paris, com o tablet na mão e a gente aqui no Brasil. Amar dessa maneira é fácil, com dinheiro no bolso, em Paris, pelo celular. Então, se você quer ver, vir para aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a violência do Rio de Janeiro, para a bagunça que é o Campeonato Carioca, para a bagunça que é o Campeonato Brasileiro, a arbitragem. Trazer a família, a mulher que mora lá na França ou mora em Londres, vir aqui e mora no Brasil. Trazer a família toda, os filhos para vir para cá. Vamos ser realistas, né? E todas as vezes que vem esse papo de Marcelo, Thiago Silva, quando não é uma cortina de fumaça, é uma coisa completamente fora da realidade. Enquanto isso, que a gente está preocupado, está ansioso, querendo trazer o ex-jogador. Marcelo jogou uma temporada aqui no Fluminense. É moleque de Xerém, jogou um ano aqui, foi para o Real Madrid e ficou lá até hoje. Agora foi para a Grécia, lá na Grécia estava com a barriga um pouquinho avantajada. Os gregos mandaram ele embora, aliás, ele fez um acordo para ir embora lá da Grécia. Agora está procurando outro clube lá fora, para permanecer. Fora de forma já, em final de carreira. Marcelo tem quantos anos? 34 anos de idade. Vai voltar para o Fluminense quando? Enquanto isso, enquanto a gente está querendo que esses jogadores acima de 30 anos venham para o Fluminense para ganhar os tubos, a garotada está indo embora. Nessa aí já foi o Calegari, daqui a pouco vai o John Kennedy, vai fulano, Matheus Martins já foi, o Luiz Henrique também já foi, e a molecada indo embora e a gente na expectativa, né? Não digo todos, mas uma torcida, boa parte da torcida do Fluminense na expectativa, no sonho de um Marcelo voltar, de um Thiago Silva retornar, para ganhar quanto? Vamos ser real aqui, vai ganhar quanto? 300 mil? Vai ganhar o quê? 400, 500? Meu amigo, se passar de 500, 700, 800 mil, a gente já está dando prejuízo. Mas sempre é bom lembrar a vocês que o Fluminense é um time ferrado financeiramente. São 700 milhões em dívida. Ainda tem gente da oposição que diz que está na casa de um bilhão. O Fluminense está devendo férias, fundo de garantia, premiação. É um sufoco danado para botar a CLT em dia, gente. É salário de funcionário que, porra, um sacrifício danado para botar o salário dos camaradas em dia, funcionário, pessoal da limpeza, pessoal que fica atrás, trabalhando na Flutv, pessoal do bastidor, não é só jogador, não. É um sacrifício danado, tanto que, porra, parece uma proposta de empréstimo aí, recebendo algum dinheiro por fora, como foi o caso do Calegari. Pô, o dirigente corre para vender, para emprestar, chegando propostas aí abaixo de 8 milhões, 7 milhões, 6 milhões. O camarada fica com a mão coçando para emprestar, para vender o jogador. Por quê? Tem que fechar o mês. O Fluminense não tem o Mecenas. Tinha lá na época da Unimed. Não tem mais. Tem que se virar com o que tem. O Fluminense não é uma SAF, que tem um comprador, que possa chegar e, pô, olha aí, quanto é que o fulano quer isso, então vamos lá. Para bancar não tem mais, gente. O Fluminense continua sendo administrado amadoramente, de forma amadora. Tanto que é o Eriton, é fulano, é tudo... Já reparou? Que como, igualzinho nas outras gestões, já começa a aparecer ex-jogadores que saíram do clube, botando o clube na justiça, e vai aparecer mais gente que saiu recentemente do Fluminense na gestão do Mário Bittencourt, porque a gente já está indo para o quarto ano ou quinto ano do mandato dele. Então, jogadores que saíram do mandato do Mário já vão acionando a justiça para cobrar. CLT, fundo de garantia, FES, premiação. Não está pagando, irmão. Daí vocês ficam num sonho de trazer Marcelo para jogar aqui na lateral esquerda, naquela forma física que ele se encontra. Pô, na última Copa do Mundo, preferiram colocar dois laterais esquerdos do Mec e Treff do que convocar o Marcelo para jogar por ali. Numa hipótese do Marcelo retornar ao Fluminense, o mínimo que eu quero ver o Marcelo é no meio de campo, fazendo a função do Ganso, migrando da lateral esquerda para o meio de campo. Assim como fez o Branco lá em 94. Lembra que o Branco era lateral esquerda, não dava mais conta na lateral esquerda, acabou migrando para o meio de campo. E era até a camisa 10 do Fluminense, como fez o Júnior também no Flamengo, que saiu da lateral esquerda e veio para o meio de campo. Cara, jogar na lateral esquerda não é mole, não. Hoje em dia, se tiver um ponto rápido, meu caro, o camarada bota um palmo de língua para fora que não consegue acompanhar. São 34 anos de idade. Ele tem uma história enorme pelo Real Madrid. Para o Real Madrid praticamente dispensar o jogador da forma que foi, é porque ele não tem mais condições de ser útil na equipe onde ele está jogando, onde ele tem uma história. Diferente do Fluminense, que jogou apenas uma temporada, mas foi formado aqui, jogou somente uma temporada. No Real Madrid jogou quase a vida toda e agora não serve mais. Ele está procurando um outro emprego. E a gente fica nessa expectativa. Até que trouxe uma notícia hoje que o Fluminense, mas quem? Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, estavam todos esses clubes sondando o Marcelo e que ele não queria um contrato longo, que ele queria um contrato curto, porque a ideia dele, se liga, a ideia do Marcelo é permanecer na Europa. Caso ele volte ao Brasil, é para jogar apenas uma temporada e depois ele retornar para a Europa mesmo. O camarada com 34 anos, a mente dele ainda está lá. Está pensando ainda no dinheiro que ele pode vir a receber ou na vida que ele quer ter. Não quer viver no Brasil, quer viver na Europa. E o torcedor do Fluminense não se desperta para isso. Aí, o torcedor do Fluminense que começa a criar uma expectativa, olha aí, o Mário sondou, o Mário pesquisou, o Mário perguntou sobre o Marcelo, aí o Mário quer trazer o Marcelo, aí toma uma cipuada como tomou agora. Aí, abriu negociação com a Unássia. Vai para o mundo árabe. Nem para a Europa vai, vai ficar lá no mundo árabe. Vai jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, que está lá na Arábia, certamente deve ter indicado o Marcelo, que está livre no mercado. Por quê? O poderoso Olimpiakos da Grécia não aguentou nem uma temporada do Marcelo lá, fora de forma, gordo, sem condições de jogar. O Olimpiakos praticamente... Olha o amigo, olha, segue o teu rumo, vamos fechar aqui a conta, que não dá mais para jogar aqui. E quando fala assim como um acordo, é para ficar bonito para o Marcelo, gente. Porque fica feio. O Olimpiakos dispensou o Marcelo com três Copas do Mundo, três ou quatro Copas do Mundo. O campeoníssimo no Real Madrid, o Olimpiakos não vai chegar e botar na imprensa que dispensou. Vai dizer, nós chegamos a um acordo. Vai ficar bonito para o cara, porque o camarada tem um nome, é o Marcelo. E agora ele está desempregado. Tem a notícia de que tem vários clubes brasileiros interessados, que ele poderia voltar, jogar apenas uma temporada, mas aí vem a notícia de que ele está negociando com o Alnácer. Não vai voltar para o Brasil. Não vai vir para nenhum clube no Brasil. A ideia dele é permanecer lá. Isso também serve para o Thiago Silva, que renovou recentemente o contrato dele com o Chelsea. Acorda! Enquanto vocês ficam sonhando com o Thiago Silva, com o Marcelo, o teu presidente está vendendo os garotos. Os novos Marcelos, os novos Thiago Silva. Ele está vendendo. Está sendo rifado. E você é preocupado em trazer jogador de 34, 35 anos para o Fluminense para receber os tubos. O cara está cagando para a gente. Está nem aí. Está nem aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fui!